Você já frequentou algum lugar e percebeu quando uma pessoa não gosta de você? E por mais que ela tente disfarçar você se sente desconfortável, mas a sua intuição diz que ela não gosta de você nem um pouquinho. Às vezes, essa pessoa até conversa com você, dá risada das suas brincadeiras, mas no fundo você sabe que ela não está sendo totalmente verdadeira. Pois é, a verdade é que nem sempre conseguimos agradar todo mundo, e muitos são os motivos que levam as pessoas a não gostarem de nós. O problema é que nem sempre conseguimos saber qual é o verdadeiro sentimento que essas pessoas nutrem por nós. Por isso, no vídeo de hoje eu vou listar 7 sinais de como saber se alguém não gosta de você. Mas antes de continuarmos, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, pois aqui no canal eu sempre estou trazendo vídeo para que você tenha uma renovada mente. O primeiro sinal e o mais comum de como saber se alguém não gosta de você, é a sua própria intuição. Você já ouviu aquele ditado que diz que a primeira impressão é a que fica? Nesse caso, é exatamente isso que acontece. Se você sente que alguém não gosta de você, comece a prestar atenção na sua intuição. Observe o comportamento dessa pessoa, pois ela sempre dará sinais de que não gosta de você. Essa pessoa provavelmente vai tratar você de maneira diferente das outras pessoas, e por mais que ela tente disfarçar, ela não consegue. Por isso, é muito importante sempre confiar no seu instinto, pois isso vai poupar você de gastar energia tentando manter contato com essa pessoa. A verdade é que por mais esforço que você faça, se uma pessoa não gosta de você, ela não vai fazer nenhum esforço para se tornar a sua amiga. Então, poupe a sua energia. O segundo sinal de que uma pessoa não gosta de você é a falta de confiança. É muito frustrante conversar com uma pessoa que não compartilha informações sobre a sua vida. A pessoa que não gosta de você não tem reciprocidade na relação. Tudo que você sabe a respeito dela foi porque ouviu de outras pessoas. Ela nunca fala da sua vida pessoal ou profissional. Parece que está sempre na defensiva. Eu já passei por isso e posso dizer que é extremamente chato. Por outro lado, ela mesmo não gostando de você quer saber todos os detalhes da sua vida. Uma relação, seja de amizade ou amorosa, é feita de confiança. É normal não confiar em alguém logo no início, mas se o contato que você tem com uma pessoa é frequente e ela não confia em você, não perca seu tempo, pois é um dos sinais que a pessoa não gosta de você. O terceiro sinal que uma pessoa não gosta de você é a exclusão. Você já foi excluído por alguém em determinada situação? Eu já fui e não é nada agradável. As pessoas que não gostam de você fazem questão de te excluir das coisas que elas fazem. Vocês podem ter o mesmo círculo de amizades no trabalho ou na faculdade, mas na hora de sair para ir ao cinema ou fazer um passeio, a pessoa que não gosta de você nunca vai te chamar para ir junto. E na maioria das vezes ela faz questão de convidar as outras pessoas na sua frente apenas para demonstrar rejeição a você. Saber se alguém não gosta de você é fácil. O problema é ter maturidade emocional para lidar com isso. No caso da exclusão é muito mais difícil, pois isso se torna praticamente uma humilhação. Não se deixe abalar. Esse é só mais um dos sinais que a pessoa não gosta de você. O quarto sinal de que alguém não gosta de você e que não é tão óbvio assim, é a linguagem corporal. Fique atento aos sinais corporais quando a pessoa está por perto. Tente observar como é o sorriso dessa pessoa para você. Preste atenção na movimentação dos lábios e nas rugas que se formam ao redor dos seus olhos. Um sorriso verdadeiro faz com que os músculos da face trabalhem e você perceberá a manifestação desses músculos ao redor dos olhos da pessoa. Enquanto que em um sorriso falso, não aparecem os músculos com facilidade. As pessoas que não gostam de você também têm a tendência de não olhar nos seus olhos. Esse comportamento demonstra que elas não estão interessadas no que você tem para falar ou não querem nenhuma intimidade com você. Quinto sinal, evitam falar com você. Outra maneira de perceber que uma pessoa não gosta de você é quando ela fala somente o necessário. É bom lembrar que as pessoas que são tímidas também não gostam de falar, então é preciso ficar atento e não tirar conclusões precipitadas. A pessoa que não gosta de você é curta e direta nas palavras. Se você perguntar se ela está bem, por exemplo, ela vai simplesmente dizer um sim. Ou se perguntar a ela como foi o seu dia, é muito provável que você ouvirá apenas um Foi bom. Se você já fez de tudo para conversar com esta pessoa e ela te ignora, talvez seja melhor evitar falar com ela, pois ao máximo que você vai conseguir é ser ignorado. Sexto sinal, esse talvez seja o sinal mais óbvio de como saber se alguém não gosta de você. Imagine que os amigos que você e essa pessoa tem em comum estão organizando para fazer uma festa e começam a fazer todo o planejamento para isso. Os amigos começam colocando o nome daquelas pessoas que vão à festa. E quando a pessoa que não gosta de você fica sabendo que você está nesta lista de convidados, ela simplesmente desiste de ir. Nesse caso, a pessoa não se dá nem o trabalho de fingir que não gosta de você. O ponto negativo é que você tem mais um inimigo declarado. Em contrapartida, você não tem o trabalho de lidar com uma pessoa falsa. Sétimo sinal de que alguém não gosta de você, te evita nas redes sociais. Digamos que a pessoa que não gosta de você está sempre interagindo nas redes sociais com outras pessoas, mas quando você faz alguma postagem, ela simplesmente ignora. Muitas vezes, a pessoa que não gosta de você nem faz questão de te seguir nas redes sociais. E quando te segue, é apenas para não ficar um clima chato. Pior ainda, é quando tem um grupo de WhatsApp da empresa ou da faculdade, por exemplo, onde essa pessoa é a administradora do grupo e não coloca o seu contato na lista. Acho que não preciso dizer mais nada. Ela claramente não vai com a sua cara. E aí, você já passou por alguma situação dessas? Diz aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Abraços e até o próximo vídeo. E aí, você já passou por um vídeo.